Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira, quinze de junho, décima primeira semana do tempo comum, vamos refletir juntos o evangelho desse dia, lembrando a você que nós estamos fazendo o mês com o coração de Jesus, com os textos de Santo Afonso Maria de Ligório, todos os dias aqui no nosso canal do YouTube, vale a pena você conferir, tá bom? Evangelho, Mateus, capítulo cinco, versículos de trinta e oito a quarenta e dois, me diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. ouvisteis o que foi dito, eu, porém, vos digo. Nós estamos aqui dentro do capítulo cinco de São Mateus, onde temos o discurso das bem-aventuranças, bem-aventurados, é o coração do cristianismo e do evangelho. E na sequência, Jesus vai reinterpretando a lei de Deus e por seis vezes Jesus vai dizer algo da lei que o povo tinha. Vocês ouviram o que foi dito, né? Bom, eu, porém, vos digo. É Jesus dando a nova lei. Não nova lei no sentido de joga fora tudo que vocês escutaram, né? Mas nova lei dentro do sentido muito mais profundo das coisas. E a página do evangelho de hoje, meus irmãos, só consegue viver e pôr em prática isso aqui quem tem de verdade o Espírito Santo muito vivo na mente, na ponta da língua, das atitudes. Porque isso aqui é muito sensível no nosso dia a dia. E talvez seja uma das páginas mais difíceis da gente conseguir praticar, na prática mesmo, nos acontecimentos mesmo da vida. Vamos começar pelo contexto. Ouviste-se o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Isso aqui já tinha sido um grande avanço, a tal da lei do talião. Quando a gente olha pra isso, a gente fala, meu Deus, a Bíblia disse, então, olho por olho, dente por dente. O que é isso? Esse povo era doido, esse Deus do Antigo Testamento, era muito bravo. Não, Deus aos pouquinhos conseguiu ensinar esse grau de justiça, da proporcionalidade. Furou um olho seu, você tem direito de fazer o que agora contra a pessoa que furou um olho seu? O que que se acontecia nas épocas? A pessoa ia lá e furava um olho meu, o que que eu fazia? Como justiça, pelo olho furado, eu ia lá e furava os dois do outro. A pessoa ia lá e me acertava um soco e quebrava um dente meu. O que que eu fazia? Eu ia lá e arrancava todos os dentes da boca dele, né? Não era proporcional. E aí, se a justiça não necessita ser proporcional ao crime, ao mal feito, certo? A punição, a reparação, quem é mais poderoso, quem é mais rico, quem é mais forte, acaba se tornando injusto com os menores. Então, o que acontece? O que acontecia? O sujeito às vezes roubava uma ovelha do rebanho do cara lá, que tinha muitas ovelhas. Ele roubou uma, roubar não tá certo. Mas aí roubou uma ovelha minha, reúne os amigos, tudo, vai lá, taca fogo na casa, mata todo mundo apedrejado. Opa, não tá proporcional isso. Então, isso é muito injusto, quando a justiça não é proporcional ao erro. Então, isso aqui já foi um grande avanço, o tal do olho por olho, dente por dente. Hoje nós temos uma primeira leitura, que é a história de a morte de Nabote, de Jezrael, na mão do rei Acabe e da sua esposa maluca, a pombagira da Jezabel, a doida. Essa é Jezabel, misericórdia. Primeira Reis, capítulo 21, versículos de 1 a 16. Vale a pena você ler essa história, eu vou resumir um pouquinho aqui pra você. O tal do Acabe é um rei todo poderoso, porém mimadão, bundão, dengozão. Ele vai lá no Nabote e fala assim, olha, essa tua vinha, a única coisa que ele tinha, essa tua vinha é tão do lado aqui da minha casa, eu queria fazê-la virar uma horta. Vende ela pra mim, pelo preço justo, bota o preço, eu pago, ou se você preferir, te dou uma vinha ainda melhor. Tá tudo na primeira leitura, depois você lê lá. E aí, então, Nabote diz assim, o Senhor Deus me livre de te ceder a herança de meus pais. Ele se apegou naquilo. Não, você quer pagar, não tem preço pra mim, porque é herança do pai, da mãe. E Acabe, então, ficou aborrecidíssimo, voltou pra casa, irritado pela resposta, diz lá a Bíblia, deitou-se na cama com o rosto voltado pra palhaia, de um que nem comia, ele ficou tite, o rei, ficou dengoso, de cama, um dia inteiro. Aí vem a mulher dele, a doida, mandona, a mulher abacaxia zê, da jararaca. Por que que você tá assim e nem quer comer? Aí ele conta, porque eu conversei com o Nabote, disse que eu pagava o preço justo, ou trocaria numa outra vinha que ele escolhesse. Mas ele me respondeu que não. Hum, não pode ouvir não, píncipe. Conhece gente que não pode ouvir não? Então, não pode ouvir não, ficou dengozão. Então, a mulher dele, a Jezabel, diz assim, bela figura de rei que você tá fazendo, hein, rapazinho? Levanta já dessa... Gente, é uma mulher falando com um homem, você desculpa, na minha cabeça isso não entra. Levanta-te, fica de bom humor e come alguma coisa, que eu vou resolver isso pra você. Olha, que situação. Daí ela vai lá, arma todo um esquema, uma calúnia contra o Nabote, dizendo que ele blasfemou contra o rei e contra Deus e a punição, na época, para isso era morrer apedrejado. Então, o Nabote, injustamente, por causa de calúnia e difamação, acusar de um crime que não cometeu, ele vai ser apedrejado e morto. Então, ela chega e diz assim, Nabote foi apedrejado e morto. Presta atenção nessa palavra. Toma posse da vinha que ele não quis te ceder por preço em dinheiro. E aqui está. É proporcional essa atitude? Ele ficou magoado com a Tite, que ele queria muito a vinha. A mulher ficou irritada, porque o marido é um bundão que está de cama, porque não sabe ouvir não. E o que que sobrou para o Nabote? O que que sobrou para ele? Morte apedrada. Está proporcional isso? Você percebe o descompasso da coisa? Como ficou triste, vergonhosa e pecaminosa uma história por causa de um não? Então, veja, era tudo muito desproporcional. Vamos voltar, então, para o evangelho. Jesus disse, então, vocês ouviram? Olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te der a tapa do lado direito, oferece também à esquerda. E aqui está, quando Jesus diz, né? Se alguém te abrir um processo para pegar a túnica, você quer a túnica? Então, não. Leva também o manto. Se é de túnica que você precisa, vai com túnica e vai com manto. Se alguém te forçar andar um quilômetro, anda dois. Vencer o mal pelo bem. Mas aqui tem um princípio, meus irmãos. Se alguém te bater de um lado, oferece o outro. Ou seja, você é do tipo que dá na cara dos outros? Não, padre, isso não faz parte, não é do meu feitio, né? Você é do tipo que obriga os outros a andar um quilômetro no sol? Não, padre, isso não é do meu feitio. Então, não revide, não tenha revanche, não tenha vingança, não permita que o mal, que nunca foi do seu feitio, se transforme agora em feitura sua. Você me bateu de um lado, amigo? Se você está achando que eu vou bater no seu, então bate no meu, porque eu não bato, isso não sou eu, isso não é Cristo em mim. Mas tem aqui, meus irmãos, uma sabedoria também. Se a pessoa te bate de um lado e você revida, o que que ela faz? Ela revida, aí você revida, e daí ela revida porque você revidou, e esse negócio não acaba nunca. Então, Jesus está nos ensinando o seguinte, quem gosta de dar um tapa com dois, cansa. Quem gosta de obrigar os outros a andar um quilômetro, ele não aguenta andar dois. É assim que a gente vence quem é mal. Tem gente que verdadeiramente não vale a pena. Agora, isso tudo aqui é muito sutil. Isso aqui é só o Espírito Santo mesmo, na hora e na vez, para nos iluminar a entender quando é, que para ganhar, o melhor é perder. Quantas vezes nas nossas vidas, a gente vai lá tirar uma história limpo, a gente vai lá lavar uma roupa suja, a gente vai lá pontuar uma coisa, e depois isso nunca mais remenda, isso nunca mais cicatriza. Tudo bem, fui lá, falei o que eu queria falar, porque eu estava no meu direito, mas agora como é que ficou essa amizade? Agora como é que ficou essa casa? Agora como é que ficou as coisas? Não é? Anda dois quilômetros, então. Pediu, manda, cede, cede para ter, cede para ser como Cristo é. Então, de verdade, isso aqui é só o Espírito Santo dentro de nós, porque de fato não é um convite a sermos bobinhos, não é isso? Mas a sermos sábios. E aí, se você me permite, eu vou forçar um pouco a interpretação? Vou voltar na primeira leitura. Será que o Nabote não quis resistir ao malvado? Será que ele precisaria, talvez, ter se apegado tanto a essa vinha, uma vez que? É direito dele. Poxa, mas é herança, sempre moramos aqui. Mas o Nabote sabia quem era o Acabe, e ele sabia quem era Jezabel, e ele quis ser forte, ele quis se impor com gente muito mais poderosa que ele, e que ele sabia do que eram capazes de fazer. Será que não faltou para o Nabote perder para ganhar? E vender essa vinha, então? Não, padre, eu não concordo, porque a vinha era dele, ele não é brincadeira. Eu sei que não, mas perde para ganhar, estaria vivo para contar a história, né? Mas aí morreu para querer ser herói, né? Já dizia lá, é o Raul Seixas? Eu não sou besta para bancar a onda de herói, sou você, né? Muitos de nós estamos perdendo na vida, para ser herói em coisas que a gente não foi chamado a ser herói. Será, Nabote? Ô, querido, sinto muito por você, mas tivesse vendido essa vinha, porque o cara disse que ia pagar tudo que valia, você estava vivo. Mas é injusto, padre! Bom, mas aí deixa que Deus veja e Deus exercite justiça sobre isso. Ó, meus irmãos, conversa de hoje não é muito simples. Os comentários aí embaixo devem estar pipocando, eu não vou responder, porque essa casuística nem dá tempo. Mas que o Espírito Santo nos ilumine, então, a não vivermos de modo algum esse olho por olho, dente por dente e que ele nos ajude nas circunstâncias e nos fatos a atuar com a sabedoria do evangelho de hoje. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.